Vamos ver aqui esse sonho, tá? Sonhei com três banheiros. Banheiro é vida pessoal. Meu filho, uma mulher de preto. A mulher de preto estava dentro do banheiro, eram três banheiros? Essa mulher de preto estava onde? Seu filho estava onde? Meu filho e uma mulher de preto. E eu estava em cada um. Você estava em cada um banheiro. Tem três membros na sua casa, tem marido, filhos. Quantos membros tem sua casa? Porém, no meu tinha uma cobra filhote, coral. Então, cada pessoa tinha um banheiro. Aí, no banheiro do seu filho, tinha uma mulher de preto. Essa mulher de preto é um demônio. No seu banheiro tinha uma cobra coral. A cobra coral está ligada a gente ruim e falsa. Cuidado, viu? E eu saía para ver meu filho e já tinha saído. E olhavam a cobra coral pendurada. Aí você saía, olhava e tinha uma cobra, então a cobra coral está vencida. Pendurada, morta, né? Morta, né? Ou viva. Eu olhava para a cobra coral e saía para falar para o marido matar. E ele nem ligava. Essa cobra coral é uma pessoa muito envenenada. Nem os demônios gostam de se apresentar como cobra coral. Cobra coral é gente falsa, extremamente falsa. Então, na sua vida deve ter uma pessoa muito falsa. Cada um entrava num banheiro. Era tipo público. São três banheiros, né? A cobra coral está viva, pronto, não estava morta. Se estivesse morta, estava vencida. Mas ela está viva. Então, essa cobra coral é uma amiga sua, um amigo seu. O seu marido não ligou, mas a cobra coral não estava no banheiro dele. Estava no seu banheiro. Então, tenha cuidado com amizade, né? Você deve comprar uma corda, uma corda vermelha, pintar ela vermelha e branca, a cobra coral é vermelha e branca, né? E você torar essa cobra em mil pedaços e queimar. É o astral dos sonhos. O nome é astral dos sonhos, Joilson de Assis. É. Então, se a cobra está viva, então ela está atuante. Ela está viva e ela está atuante. Se ela estivesse morta, ela estava vencida. Essa mulher de preto aí é um demônio. Quem é esse demônio? O que ele quer fazer com o seu filho? Como era essa mulher de preto? Como era a cara dela? Você tem que quebrar ela também, tá? Talvez tenha maus amigos, maus conselhos, maus comportamentos para o seu filho. Essa mulher pode ser uma sucuba. Era uma cobra mãe e um filhote. Ah, já tem duas, já aumentou já, né? Então, não é apenas uma pessoa, pode ser uma família, mãe e filho. Entendeu? É muita falsidade na sua vida. Cuidado, viu? E é na vida íntima. Não é a vida íntima com o marido, é a vida íntima pessoal, banheiro. É. Essa mulher de preto também é preocupante. Você tem que atacar ela. Ela quer mudar o pensamento do seu filho, seja de que idade for. Essa mulher de preto é um trevoso, é um demônio. No seu banheiro tem a cobrinha, né? Que é a cobrinha coral, né? As duas, a mãe e a filha, estavam juntas, estavam? É. Pode ser uma mulher e o filho, né? É. A oração de Jabez eu vou fazer amanhã. Eu fiz ontem, né? É só repetir ela em casa. Ela está no canal, a oração de Jabez. É. Não vai dar mais tempo para eu fazer a oração de Jabez. Eu quero fazer uma coisa extremamente forte. Então, amanhã, que é quarta-feira, três horas da tarde. Quando for três e meia, eu faço. É. Mulher de preto, né? É. O que é que está atraindo ela? Pode ser um espírito, um demônio, uma macumba, né? É. Cobras pequenas está ligada a fuxico, né? Cobrinhas pequenas. Muito bom, muito bom. É. A cobra grande estava na parede do banheiro. Eles já tinham saído. É. Na sua vida íntima, pessoal, tem um grupo de pessoas muito falsa, tá? Cuidado. É. Boa noite! Boa noite! Chegou! Que maravilha! Então, esse sonho é muito significativo e muito perigoso. Por quê? Esse sonho mostra essa mulher de preto. Ela é muito preocupante. Ela pode mudar o astral do seu filho. Então, você tem que atacar essa mulher de preto. E essa cobra grande, mãe, e essa gorobrinha pequena, que é a filha ou fuxico, tá? O banheiro está ligado à vida íntima. A parede do banheiro é a estrutura íntima, pessoal. É. Cada pessoa tem uma intimidade. Mesma pessoa casada, ele tem uma intimidade. Essa intimidade é representada pelo banheiro. É. Então, tenha cuidado, tá? Tem duas cobras corais. Cobra coral é pessoa de alta malignidade. Ela envenena a vida de qualquer um. Eu estou dizendo para você, nem os demônios gostam de se virar e cobra coral. Tem alguns que dizem que é da cobra coral. Mas, nos sonhos, é muito difícil um demônio virar uma cobra coral. Geralmente, vira uma naja, uma daquela que acende a cabeça. É. Ok? O banheiro é a vida íntima, pessoal da pessoa. As suas intimidades, os seus pensamentos, aquele que nem seu marido sabe, nem sua esposa sabe. Aquele treco-treco. É. Ok? E essa mulher aí, de preto, ela é preocupante. Ela está de preto por quê? Ela é um demônio. Ela não tem paz. É. Ok? Ei, vamos usar o astral do sonho, bora? Não vai ficar com medo. Ah, eu estou com medo. Não. Vamos usar o astral do sonho. Pega, acorda. Já quer duas, tora essas duas. E essa mulher aí, você pode pegar uma boneca e quebrar ela todinha, rasgá-la todinha. Vesta a boneca de preto e rasga. Queima no fogo. Cuidado quando toca fogo, que os espíritos gostam de explodir na cara do cara. Geralmente, molha com fogo, com azeite. E vai longe, fazendo um caminhozinho e toca fogo, tá? Chama-se astral dos sonhos, para desfazer o mal, tá? Ok? Mais um sonho!